Seres Humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Meu nome é Fernanda Lopes, sou aqui de Fortaleza e gostaria de saber como foi a passagem da cantora do Calcinha Preta, a Paulinha Abelha, que morreu deixando muita saudade pra muitos fãs como eu. Espero que tranquilize nossos corações que sofremos com a passagem da cantora. Obrigado, Planeta, amo vocês. É uma passagem que diante do corpo físico realmente se foi. Mas a alma, por mais que ela tenha sido assistida e vem sendo acolhida o tempo inteiro, principalmente pela tataravó materna. A família da mãe, as ancestralidades materna, é a que traz diante dela uma benção e uma força muito grande. Uma moça cheia de plano, cheia de vida, aonde infelizmente pra ela foi uma morte muito precoce. Mas como eu sempre digo, o tempo e a hora, a morte só inventam cenário e rótulos. Infelizmente o momento dela chegou. Mas de outro lado também era a fase mais gostosa da vida dela. A semana pela qual ela desencarnou era a semana em que ela estava cheia de planos, muito cheia de esperança pra projetos novos, numa alegria dentro dela sem fim, irradiando caminhos. Então o desencarne dela foi numa semana de muita alegria interna. Ela com ela mesma, fazendo planos, muito vaidosa, né? Fazendo planos futuro pra várias reformas, que é o que ela mais gostava em fazer o tempo inteiro. Hoje, por mais que esteja no plano da espiritualidade desencarnada, ela se encontra em muita tristeza e num vazio de alma muito grande. A passagem completa pra esta alma virá somente em julho. Em julho, aí sim, é onde ela vai estar num grau superior e começando a entender melhor o que ocorreu. Hoje ainda se encontra um pouco anestesiada, é meio abobada, inconformada, vamos dizer assim, de tudo o que ocorreu. Muito grata aos familiares. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!